Meninas, vamos pra rapidinha. Vamos. Vamos juntar esse sorobão aqui pra gente acabar. Bem gostoso. Bem juntinho. Vai ser uma rapidinha gostosa agora. Ai, meu Deus, eu sou péssima de rapidinha. É rapidinha mesmo, tá? A gente perguntou, respondeu. É isso que eu sou péssima. É o que vem na cabeça. E é relacionado a sexo, sim. Sim. Ok? Eu vou começar dessa vez. Começa, amor. Um lugar. Qualquer um que tiver a melhor companhia. Uma cama com um espelho. Hum, uma pessoa. Você, Giovanna. Olha. Meu namorado. Longo e fino ou curto e grosso? Grosso igual a lata de doce. Goiabada. Essa é a goiabada. Não interessa o negócio. Curto e grosso. Fino. Curto e grosso. Pelado ou peludo? A gente falou. Curto e grosso. Curto e grosso. Pelado ou peludo? Pelado e peludo. Pelado e peludo. Devagar ou rápido? Devagar. Devagar e rápido. É, poxa, meio caminhão. Pode ser meio suruba. A ideia é que parece que tem várias pessoas te pegando. Então tem que pegar de diversas formas. Entendi. Em silêncio ou barulhento? Barulhento. Em silêncio. Em silêncio também não, mas sem também gritaria, né? Deitado ou em pé? A gente foi feita uma pra outra. Deitado. Deitado. Em pé. Não tem joelho hoje. Pode deitar. Se meus joelhos não doentem mais. Não canta essa música. Não canta essa música. Pode cantar. Luz acesa ou apagada? Pode ser meia luz? É, meia luz. Eu acho mais legal. A dois ou mais? A dois. Eu acho que a melhor é a dois. É sempre melhor. Gozar ou fazer o outro gozar? Eu gosto de fazer gozar. Fazer gozar e gozar vendo o outro gozar. É legal isso. Eu acho que eu gosto da expressão de saber que eu fui desejada e que eu consegui deixar a outra pessoa com prazer. Maluca. Olha. Parabéns. Aí com isso a gente acaba também. Usando. Uma salva de palmas. Maravilhosa. Ai, foi bom pra vocês. Foi bom pra vocês. Amém nossa surupa. Foi tão boa quanto essa aqui. Que surupa gostosa. Melhor surupa de todas, gente. Meu Deus! Ela não se confusa. Ela não se confusa. Ai, a gente fazia sonça. Ela não vai fazer sonça. Gente! Elas vivem se beijando, tá? É, a gente se beija muito. Não viram ainda. Assim, estão se beijando o tempo inteiro. Ó, a gente tem que agradecer muito. Calma aí! Kit suruba! Ai, ele adora muito. Gente, isso aí. Lógico. Kit suruba, por favor. Será que vem nesse kit? Não vai botar no banheiro, hein, Fabiana? Para. Uma vez eu botei e meu filho gritou, mãe, tá ardendo. Era uma coisa que eu ganhei de sex shop e botaram dentro do meu... Banheiro. Esse daqui é... Olha! Golfinho! Gente, golfinho! Mamenta! Olha, cuidado para o golfinho não entrar de vez e vrum! Isso seria um pequeno fino. É... Também acho. Mas tudo bem, entendeu? Ih, gente, mas tudo bem. Pensa na vibração. Pensa na vibração. A gente não vai para o churrasco só para comer a carne, né? Tem vinagrete, tem pão de alho, tem tanta coisa. Tem um que tem, né? E três diárias na pousada Maria Flor. Deus do céu! Eu vou destruir a... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou destruir a... Ai, gente! Vai com a dona na pousada! A gente vai... A gente fica em silêncio no nosso quartinho e deixa a Fabiana... A gente faz barulho! A gente faz barulho! A gente faz barulho! A gente vai fazer barulho! Segura a Noronha! Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer? No esse canal que você está vendo esse vídeo agora eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.